Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mariúcha Mesquita e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pessoas tóxicas. Sim, tem muitas pessoas tóxicas soltas por aí. Sabe aquela pessoa que quando você conta uma coisa boa que acontece na sua vida, ela não vibra com você? Sim, tem um monte. Aquela pessoa que te põe para baixo, que nada seu é legal, só o dela. Tudo dela é o melhor, tudo dela é o perfeito, tudo dela vai dar certo. O seu é sempre horrível, nunca vai dar certo, você não faz direito. Tem um monte de pessoas assim. Mas você sabe analisar esses tipos de pessoas? Porque tem aquela pessoa que é tóxica, mas que ela é totalmente escrachada, que ela sempre fala mal de tudo, de todo mundo, só o dela é o bom. Tem aquela pessoa que vai chegando de mansinho, que fica te exaltando, que fica te elogiando o tempo inteiro, mas quando você sai de perto dela, ela desce e fala mal de você o tempo inteiro. Tem aquela pessoa que não fala nada, mas que só fica observando você de cima a baixo. Que nunca, nunca, por mais coisa boa que você faça, ela não te elogia, ela parece que não dá o braço a torcer. É aquela pessoa que te come com os olhos, que é a pura invejosa. Sim, tem um monte. Quando você se sente pra baixo, angustiado, com mal-estar, e você não sabe o porquê você tá se sentindo isso, faz uma retrospectiva aí do seu dia, com quem você esteve. Por quê? Às vezes você tá num dia bom, muito bom, encontrou uma pessoa, ela falou uma simples palavra, uma simples frase, que detonou o seu dia. Parece que caiu um meteoro e pum, explodiu. Nada de bom aconteceu. Por quê? Aquela pessoa soltou aquele veneno ali e pronto, acabou o seu dia e parece que nada fluiu. Presta atenção nesses tipos de pessoas. A gente pode encontrar esses tipos de pessoas no trabalho, a família, no ciclo de amigos. A gente pode, com certeza, eliminar esses tipos de pessoas que nos fazem bem, que não agregam, não nos fazem bem, não agregam a nossa vida. Por quê que a gente tem que permitir elas na nossa vida? A gente pode aprender a conviver num ambiente de trabalho. Na família, sim. A gente tem pessoas tóxicas, eu acho que em toda família tem, entendeu? A gente tem que aprender a lidar. Mas nem por isso a gente tem que botar dentro da nossa casa para a pessoa ficar olhando, invejando as nossas coisas. Ou falar que a gente não sabe fazer as coisas direito, que o dela é o melhor, que você nunca consegue. Aquela pessoa sabe, que fica alfinetando você o tempo inteiro. Eu sei porque tenho amigas que têm tias, assim. Na minha família também já tem pessoas, assim, como todas as famílias têm. Nenhuma família é perfeita, né? Sempre tem aquela que destila o veneno, não é? Mas nem por isso eu sou obrigada a botar na minha casa. Nem por isso eu sou o quê? Obrigada a convidar. Não! Eu aprendi a dizer não. Eu não quero essa pessoa na minha vida. Eu não quero essa pessoa na minha casa. Eu não quero conviver. Eu não sou obrigada a conviver com quem não me faz bem. Com quem não me põe para cima. Com quem que só quer sugar a minha energia. Com quem que só quer olhar as minhas coisas. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Eu não preciso disso. Eu não quero isso para a minha vida. Gente, analisa. Nesse ano de 2020, a gente pôde perceber com certeza quais foram as pessoas que a gente realmente sentiu falta. Quem não se sentiu falta em 2020? Nós percebemos que a gente precisa um dos outros, sim. A gente precisa ter um ciclo de amizade. Mas aquelas amizades legais que você sente falta de estar bem. Que você dá aquela gargalhada gostosa. Aquela risada gostosa. Aquelas pessoas que te colocam para cima. Que você gosta de estar bem com elas. Não aquela pessoa que só te põe para baixo. Né? Aquela pessoa que só te olha torto. Aquela pessoa que não vibra quando você dá, faz uma coisa legal. Quando um projeto seu acontece, isso você pode perceber. Você sentiu falta dessas pessoas tóxicas? Com certeza não. E por que que agora que a gente está iniciando a nossa rotina, voltando a sair de casa, a conviver com mais pessoas, voltar a conviver com mais pessoas, você tem que ficar com essas pessoas que te fazem mal? Não. Aprenda a dizer não. Só diga sim as coisas boas, as coisas que te fazem bem. Você não é obrigada a se machucar. Você não é obrigada a se ferir. Só porque alguém te disse que você tem que conviver com aquela pessoa. Ou conviver por status. Não, gente. A gente tem que aprender a lidar. Se for num ambiente de trabalho, sim. Mas você não precisa fazer altas conversas. Fala o necessário. Você não precisa abrir a sua vida para aquela pessoa. No ciclo familiar, você pode conviver. Sim, você conviva oi, tudo bem. Numa festa que você vai, uma reunião de família. Mas você não precisa sentar ali do lado, contar a sua vida para aquela pessoa. Mostrar a sua casa, deixar ela entrar dentro de você. Não permita essas amizades toques. Analisa as pessoas que estão próximas de você. Analisa essas amizades. Porque isso só te suga. E quanto mais a gente tiver com pessoas que nos sugam, que nos colocam para baixo, A nossa vida não anda. A nossa vida fica pesada. A nossa caminhada fica mais pesada. Então, preste atenção. Analisa aí as amizades. As pessoas que estão ao seu redor. Nesse ano de 2020, como eu falei, a gente pôde perceber várias pessoas que nos fazem mal. Aquelas pessoas que não vibram com a gente. Que se te colocam para baixo. Aquelas pessoas invejosas. Você não é obrigada a conviver com ninguém. Seja feliz. Tenha uma vida leve. Se livre dessas pessoas. Faça um 2021 feliz por você. Analisa aí. Fica um pouco sozinha. Põe os seus pensamentos em dia. Vê o que você gosta. As pessoas que te fazem bem. As pessoas que você fica feliz por estar com elas. As pessoas que vibram com você das suas coisas. Presta atenção aí. Faz essa análise. Que eu tenho certeza. Que quando você começar a eliminar essas pessoas. Dizer não para as pessoas tóxicas. E sim para as pessoas que te fazem bem. Que te coloquem para cima. Você vai ser muito mais feliz. E a sua vida vai ser muito mais leve. Presta atenção aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí para mim. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.